Vamos falar sobre as redes, rapidamente, das redes de Bolsonaro, porque tem uma treta aí, né, falando sobre Michele Bolsonaro e Carluxo, como ele é conhecido, que é o Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente Jair Bolsonaro. Bom, há ali uma disputa entre eles para quem vai controlar as redes de Bolsonaro. Há uma irritação por parte de Michele Bolsonaro com Carlos Bolsonaro, que é apontado como responsável pela postagem no perfil do pai. Aliás, eu estava até vendo o perfil do pai, é curioso o que vai sendo postado, né, ele fica falando aqui sobre dados relacionados ao governo, dando notícias, ele falando sobre educação agora, o modelo de educação cívica militar postou há duas horas, atende a estudantes de vulnerabilidade, fazendo uma propaganda aqui da educação brasileira, dados do MEC falam sobre queda da violência, ele continua atuando ali como parece, como se ainda fosse presidente da república. Como é que você vê essa disputa pelas redes de Jair Bolsonaro entre Carluxo e Michele, Josias? Em primeiro lugar, Fabíola, a gente precisa constatar que o Carlos Bolsonaro precisa ser incluído nesse inquérito, nessa investigação sobre os ataques de 8 de janeiro. Porque o Bolsonaro foi incluído nessa investigação por conta de uma postagem que foi feita no Facebook dele, em que ele deu visibilidade, ele repostou, ele reproduziu um post de um sujeito do Mato Grosso do Sul, que dizia que o Lula foi escolhido pelo STF, pelo TSE, que houve fraude, que o Lula não foi eleito pelo povo, que, na verdade, houve uma grande fraude que resultou na posse do Lula. Ele difundiu isso dois dias depois dessa devastação que foi produzida pelas falanges bolsonaristas aqui na Praça dos Três Poderes. E eu publiquei no final de semana uma reportagem com base em informações que me foram passadas por um ex-ministro do Bolsonaro, a pretexto de defender o presidente, a pretexto de dizer que o Alexandre de Moraes foi injusto com o Bolsonaro, ou incluí-lo, a pedido da Procuradoria-Geral da República, nesse inquérito sobre o 8 de janeiro, foi o Carluxo que fez a portagem, me disse esse ex-ministro. Não foi o Bolsonaro, foi o Carlos Bolsonaro, porque ele dispõe das senhas. E agora o Globo está dizendo que isso provocou um curto-circuito na família, que a família está revoltada com o Carluxo, porque ele levou o presidente da República a se transformar em investigado. Nessa confusão, o Bolsonaro que estava recolhido, se fingindo de morto, viajou para a Flórida para não se confundir com os seus devotos que estavam pedindo golpe aqui no Brasil, ele agora está no centro, no centro da fogueira. E ele foi empurrado para a fogueira por um filho. E a Michelle, que já não gosta do Carluxo, está irritadíssima, é das que estão na família mais irritadas com ele. Ocorre que eu conversei, Fabiola, no final de semana mesmo, com o ministro do Supremo, e ele disse que isso não tem a menor importância, se foi o Bolsonaro, se foi o filho dele. O importante é que a rede social, o perfil do Facebook que reproduziu essa mentira, ela está em nome do Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro responde pelo crime de qualquer maneira. E no caso aqui nós estamos falando de incitação ao crime, não é? O presidente não vai ser excluído pelo fato de o filho ter realizado a postagem. E eu digo agora, o Carlos Bolsonaro, à medida que se confirma esse dado de que foi ele quem fez a postagem, ele devia ser incluído como um cúmplice do pai e deveria ser investigado também ele. E há evidências acumuladas ao longo dos quatro anos de mandato do Bolsonaro que, de fato, quem gerenciava as redes do pai era o Carluxo. E é muito irônico, Fabiola, que o Bolsonaro costuma dizer que ele foi eleito lá em 2018 graças ao Carluxo e ao trabalho que ele realizou nas redes sociais. E agora o presidente está encrencado em algo que pode levá-lo, inclusive, à prisão, graças ao mesmo Carluxo.